Estamos de volta agora a meio dia e 34. As chamadas sementes da China continuam chegando ao Paraná por meio dos correios. Desta vez, um comércio da capital do Paraná recebeu a encomenda. A embalagem chegou nesta loja de informática, sem remetente. Rosane já tinha ouvido falar sobre o caso das sementes da China, que repercutiu no Brasil nos últimos meses, e ficou desconfiada. Entrei em contato com a empresa que está citada ali. Inclusive, eles disseram que não tinham nada a ver com isso, que não sabiam do que se tratava, que iam tomar as providências. No QR Code, algo que chamou a atenção. O código enviava para uma página que continha dados da empresa. Tinha todas as informações da empresa, inclusive o CNPJ. A gente ficou meio preocupado com isso. Um fiscal da Agência de Defesa e Agropecuária do Paraná fez a análise e retirada do produto. Segundo ele, o caso não é novidade, mas ainda não se sabe o motivo pelo qual as embalagens têm chegado aos lares brasileiros. Empresas que fazem vendas por sites, elas emitem diversos pacotes pequenos, que no caso das sementes são pacotes leves, de você conseguir fazer diversas vendas pelo mundo a um custo baixo. Ao que parece, alguém da própria empresa entra e avalia essas vendas como vendas com alta pontuação e isso elevaria a pontuação daquela empresa dentro do site para o comércio. Por apresentar riscos à agricultura e ao meio ambiente, as autoridades locais não recomendam o uso desses produtos. Muito menos o descarte no lixo comum. Se você não solicitou aquele material, já dá aí então uma desconfiança. Se você abrir, o primeiro, o ideal é que você não abra a embalagem pequena. Você vai acabar abrindo a embalagem maior para verificar o que tem dentro. Identificou que é material de origem vegetal, imediatamente você tem que entrar em contato com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que é o órgão responsável pela defesa agropecuária no nosso estado. O ar seco ainda predomina sobre o sul do Brasil nesta quinta-feira. Quase toda a região tem um dia de sol com pouca nebulosidade e sem condições para chuva. Há alguns dias eu tenho falado aqui na previsão sobre a chuva no litoral do estado. Ontem teve até lagamento em matinhos. Olha só. E os ventos que vêm do oceano mantêm a nebulosidade variável entre as regiões centro-sul e leste do estado. Entre a Serra do Mar e as praias são previstas chuvas fracas, mas que pode ocorrer igual ontem, pode trazer sim alagamento. Nas demais regiões do estado, a estabilidade atmosférica segue presente com o sol predominando. Entre as regiões oeste e noroeste, os termômetros variam entre 28 e 30 graus no decorrer de agora à tarde. Uma espiadinha no nosso mapa mostra essa condição, a presença do sol na maioria das regiões do estado e a possibilidade de chuva, principalmente para o litoral. Em relação às temperaturas, vamos a elas. Começando por Cascavel, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Foz do Iguaçu, máxima de 30. Em Goiore, mínima de 14 e máxima de 29. Palutina, mínima de 15 e máxima de 30. Guaíra, também máxima de 30 graus para essa quinta-feira. Em Verê, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Nós temos mostrado aqui no Jornal Tarouba exemplos de pessoas que se reinventaram durante a pandemia. Na reportagem de hoje, nós vamos te mostrar a história de um casal de Foz do Iguaçu que apostou no artesanato para garantir a renda da família. Com pouco de jeito, um corte daqui, outro dali e também, é claro, de talento. Tudo vai ficando pronto. Os cuidados são nos mínimos detalhes e tudo fica muito bacana. O artesanato por aqui começou como um passatempo e agora é a principal fonte de renda do casal, que viu nessa pandemia uma certa oportunidade de ganhar aquele dinheirinho de casa. Eles fazem luminárias, relógios. Eu já tinha algumas habilidades na área de arte, de artesanato. Aí compramos algumas ferramentas e comecei a fazer, a desenvolver o trabalho no PVC, que é um trabalho bem complexo para fazer os cortes. E eu sempre gosto desses desafios. Levando até as pessoas tudo aquilo que elas gostariam de presentear seus entes, seus parentes. E isso veio trazer a fonte de renda para nós. Mas por aqui eles também trabalham com produtos recicláveis. É isso mesmo. Tem aquele cuidado com a natureza. Veja esse porta-planta. Adivinha? Era uma garrafa normal, que iria para o lixo, não tinha mais serventia. Mas aqui tem, viu? E virou uma obra de arte. A maioria dos nossos projetos que a gente faz, nosso trabalho artesanal, são de produtos recicláveis, né? Eu gosto muito de aproveitar as coisas. Esse tecido dessas flores, por exemplo, são retalhos que a gente ganha, né? Eu ganho de uma costureira amiga. E aí a gente faz as florzinhas. As folhas são todas de tecido. Todo o material aqui é reciclável. Inclusive até a própria tábua também. Foi o meu esposo que cortou ela de uma madeira que a gente tinha aí. Então nós gostamos muito de aproveitar todos os materiais para que não vá para a natureza, né? Que bacana, né? Belo trabalho. Gente, por hoje é só. Mas hoje tem campeonato paranaense. E as serpentes de Cascavel vão entrar em campo às quatro da tarde. Já já tem os detalhes com o Luciano Neves no Tarobá Esporte. Até amanhã. A você de casa, uma excelente tarde. Fique com Deus e continue muito bem informado no nosso portal tarobanews.com. Até mais.